E aí pessoal, beleza? Hoje é um direto assunto, falar um pouco sobre aluguel de Tesla lá em Orlando, lá nos Estados Unidos Eu acabei de voltar de lá e eu resolvi gravar esse vídeo porque vários que eu encontrei na internet Eles falam muito mais sobre o carro ou sobre algum perrengue específico do que sobre o processo Eu tinha várias dúvidas, qual alocador escolher, como não cair em pegadinhas, como recarregar o carro Será que vai ter piloto automático ou não? Essas eram minhas dúvidas e por isso que eu estava gravando esse vídeo Então nessa ordem eu vou falando para vocês como foi a minha experiência, beleza? Eu resolvi alugar na Hertz, que é uma grande locadora que tem lá no aeroporto de Orlando Tem muita gente que fala que hoje em dia tem aplicativos que você consegue alugar um carro de uma pessoa física lá nos Estados Unidos Uma pessoa que mora lá e ela pega o carro dela pessoal para alugar nesse aplicativo Você consegue fazer isso e já tive relatos de amigos meus que conseguiram alugar, foi super tranquilo Tem aplicativos também, dependendo ali do dono do carro, que eles levam o carro no aeroporto, então é bem tranquilo Mas como foi minha primeira vez nos Estados Unidos e minha primeira vez alugando um Tesla Eu quis uma experiência um pouco mais padrão, digamos assim, então eu fui para uma locadora grande E eu escolhi a Hertz lá porque dentre as que tem ali no aeroporto de Orlando, em MCO Não tem nenhuma outra locadora que tem exclusividade ali, que tem uma categoria de carro apontando um Tesla para alugar E o que é legal na Hertz é que existe uma categoria lá do Model 3 Então não fica escrito, por exemplo, vamos por lá na Alamo, tem uma categoria do Jetta, mas fica assim, Jetta ou similar No caso da Hertz não tem ou similar, você aluga o Model 3 É claro que se você ler as letras miúdas lá, eles falam que se o carro não estiver disponível, eles vão te dar uma categoria superior Isso acontece com qualquer locadora Mas só da categoria ter um carro único já é algo bem interessante, você sabe bem ali o que você está alugando A próxima dica que eu dou é você comprar usando um bom cartão de crédito Não compre usando esses cartões que todo mundo indica para viagem, por exemplo, a Nomad, a Wise Eu não tenho propaganda com nenhuma dessas Mas esses cartões, eles não dão nenhum tipo de benefício para um aluguel de carro E quando você usa um cartão, por exemplo, um Mastercard Black ou um American Express, que foi o meu caso Você consegue ter ali vários benefícios, como por exemplo, a Hertz tem uma parceria com a American Express Eu acredito que tem com a Mastercard também, ela dá um bom desconto na sua compra E ainda ela te dá o seguro da American Express A Mastercard tem isso também, quando você aluga um carro usando um Mastercard Black Você tem um seguro desse carro através do cartão, que é bem interessante Você está assegurado de uma forma bem mais ampla do que só com o seguro da locadora Então é bem interessante Outra dica que eu dou, sempre pesquise se o seu cartão tem alguma parceria com a locadora No meu caso, do American Express, tinha, eu pesquisei lá, Hertz, American Express Você cai dentro do site da Hertz com a parceria da Amex E aí eu tive um bom desconto ali para alugar meu carro Outra dica que eu dou, mas é mais específico agora da Hertz Lá dentro tem um pacote, eu estou mostrando agora aqui na tela Que você consegue alugar o carro já com alguns seguros básicos, alguns seguros essenciais Num preço bem interessante, se você optar pela categoria ali sem seguro E você adicionar o seguro depois, fica muito mais caro Com esse pacote você tem os seguros básicos, os seguros mais importantes do carro E você paga mais barato do que você contratar na hora ali algum seguro Eu não recomendo que você deixe zerado, totalmente sem seguro Pelo menos não é algo que eu faria, nem sei se pode lá nos Estados Unidos Eu sei que é obrigatório ter seguro, mas cara, sempre tenha o mínimo ali do seguro, o essencial É super importante você ter Agora eu quero falar um pouquinho sobre como você pegar o carro Essa parte é um pouquinho complexa, né Tem uma forma lá na Hertz de você pegar o carro sem falar com ninguém Deve ser muito bacana Eu não consegui porque você precisa fazer um check-in E ele tem que ser até duas horas antes do seu aluguel Então ele libera mais ou menos 24 horas antes do seu aluguel Ele vai liberar o check-in Só que se chegar duas horas antes do horário que você agendou Você já não pode mais fazer o check-in online Você tem que ir no guichê Só que qual que é o problema? Você só consegue fazer o check-in em uma rede dos Estados Unidos Você vai ter que estar lá pra fazer esse check-in, né Aí você pode usar, de repente, uma VPN, alguma coisa assim Ou pedir pra alguém fazer o check-in Ou você pode colocar o horário pra você retirar o carro mais tarde, né Então você vai chegar nos Estados Unidos E aí você consegue fazer o check-in e pegar o seu carro sem falar com ninguém Só que aí você vai ter uma janela ali de duas horas, né Pra, de repente, até ter que esperar pra pegar o seu carro, né Não foi o meu caso Eu tive que ir no guichê falar com o atendente Mas, assim, foi super tranquilo Só que aí vem outra dica, né Eles vão ficar te empurrando vários seguros ali na hora Seguro pra estrada, né Assistência na estrada Seguro contra roubo de itens pessoais dentro do carro Seguro de pneu furado Trinca de vidro Perda de chave Um monte de coisa ali Ele vai tentar te vender na hora É só você falar Não, não, eu não quero adicionar Não quero adicionar E aí vai manter o valor que você contratou ali via internet, beleza? Isso é uma dica super importante Porque se você falar um sim ali sem querer Depois você vai ter uma surpresinha ali no final, beleza? Outra coisa, eles pegam um depósito de 200 dólares no cartão que você fez a compra Que depois ele é devolvido no final do aluguel E uma outra informação importante Ele vai te oferecer pra você poder devolver o carro com qualquer percentual de bateria por 20 dólares Se você pagar 20 dólares a mais Você pode entregar o carro quase zerado de bateria pra eles Que tudo bem Se você não pegar esse pacote, você paga 30 dólares Se você não devolver com ele acima de 80% de bateria Eu acho que não compensa Eu não peguei Várias vezes que eu carreguei o carro Por exemplo, de 40% a 100% Eu paguei mais ou menos 12 dólares Então eu acho que não compensa a taxa de 20 dólares Pra entregar com qualquer percentual de bateria O que eu fiz foi antes de entregar o carro Eu fui no Florida Mall Deixei o carro carregando até 100% Fiquei lá dando uma volta Quando ele ficou pronto eu fui pro aeroporto Foi bem tranquilo assim Não tive dor de cabeça nenhuma Cheguei no aeroporto com 94% de bateria mais ou menos Pra você retirar o seu carro lá Eles vão te apontar em qual estacionamento o carro está E qual vaga ele está também Ele vai estar lá aberto E a chave vai estar dentro do carro A chave do Tesla é um cartão Ele parece um cartão de crédito Como vocês estão vendo aí E aí muita gente pode ter dúvida Pra você ligar o carro Você tem que colocar ela ali no console central Entre os dois porta-copos E aí o carro está liberado pra você sair Uma coisa também diferente do Tesla É pra você engatar a marcha Ele não tem marcha Mas na chave de seta do lado direito Você aperta pra baixo Ele vai pra drive Você coloca pra cima Ele engata ré E você clicando no botãozinho do lado Você coloca ele em parque Pra você estacionar Não tem freio de mão É bem simples mesmo Nessa hora ali de retirar o carro Outra coisa muito importante É você filmar o carro Porque por exemplo Eu peguei um carro super novo Ali o meu Tesla era 2023 Só que ele já tinha 60 mil milhas rodados Cara, ele de 60 mil milhas é muita coisa É um carro de 100 mil quilômetros rodado Em um ano Em um único ano Então ele tinha vários detalhes Eu estou mostrando um pouquinho aqui do vídeo Ele tinha riscos na roda A pintura dele estava meio manchada Na parte da frente ali Tinha muita marca de inseto Que manchou a pintura O interior também não estava aquelas coisas Então ele tinha vários detalhes E o que eu recomendo Filme a data Pega o celular da sua esposa Ou do seu marido Filme a tela do seu próprio celular Ou do seu smartwatch Mostrando a data Mostrando o lugar que você está E aí filma o carro devagar Não vai passando rápido Em volta do carro Porque senão a imagem vai ficar toda Toda borrada Assim não vai ficar legal lá Não é tão iluminado Dentro do estacionamento Mas cara, filme tudo Porque qualquer detalhe Que você percebe depois Ou que eles apontarem Você consegue mostrar o vídeo E falar Quando eu aluguei Esse detalhe aqui já tinha Eu peguei o carro assim E aí lá assim É super simples Você vai encontrar o carro destrancado Não vai ter ninguém do lado E aí na saída do pátio Lá da Hertz Vai ter uma mulher que vai te pedir o papel Comprovante lá do aluguel Você mostra pra ela Mostra a sua carteira de habilitação E acabou Funciona normalmente Outra dúvida que eu tive Será que ele tem o piloto automático Que todo mundo fala O FSD da Tesla Que todo mundo fica impressionado Ele tem parcialmente Ele não tem aquele full self-drive Que você coloca o endereço O carro vai de ponta a ponta Para em semáforo Ele não tem Ele tem um autopilot básico Ele é basicamente um assistente de faixa Só que já é fantástico Ele já dirige sozinho Você já consegue já ter a experiência De ativar E assistir o carro Fazer as curvas na estrada É super bacana No meu caso Eu tive que ir nas configurações do carro E habilitar Porque estava desabilitado Mas é super simples Você mexe ali no computador de bordo Ativa Na alavanca de seta Você coloca duas vezes para baixo Ele ativa esse modo E é maravilhoso De vez em quando ele pede Você colocar a mão no volante Só que é bem simples mesmo Se você quiser ter essa experiência Do FSD Aí eu recomendo os aplicativos Que você vai poder alugar o carro De uma pessoa E aí você consegue escolher Carros que tenham FSD Inclusive a pessoa pode até explicar Como utilizar e tudo mais Uma grande dúvida que eu tinha Sobre o carregamento do carro Como carregar Como que eu faço o pagamento Do carregamento Será que é caro Será que não E aí está galera Uma grande vantagem Da Tesla A Tesla lá nos Estados Unidos Ela tem uma rede Que eles chamam de superchargers Que são carregadores próprios deles E aí tem uma grande vantagem Ele é totalmente integrado Ao ecossistema da Tesla Você não precisa baixar aplicativo Você não precisa colocar cartão de crédito Você não precisa fazer nada Se você chegar lá no carregador Ele só tem o cabo Você pega o cabo do carregador Conecta no carro E acabou Ele começa a carregar Ah e como isso aí vai ser cobrado Como ele é integrado com o carro Essa conta ela chega para o dono do carro Que é a locadora Então automaticamente a Hertz Ela vai te cobrar Por aquele abastecimento Só que de forma totalmente automática Você não precisa colocar Sua cartão de crédito Você não precisa fazer nada Então assim A experiência é fantástica Você vai lá no carro Você está com uma bateria Que você quer carregar Lá no mapa No canto direito Tem um raiozinho Você clica nele Ele vai encontrar Os carregadores mais próximos E aí você consegue Colocar o caminho Quando você faz isso O carro já prepara a bateria Para receber o carregamento rápido E aí é só você chegar lá Colocar a carregar Tem algumas dicas Quando é um lugar muito concorrido Ele limita o seu carregamento Até oitenta por cento Mas você pode aumentar Para cem por cento E também é um pouco mais caro Só que assim Eu achei muito barato carregar As vezes que eu fui carregar o carro Ele estava ali por trinta e cinco por cento Quarenta E desse nível até cem por cento Eu estava gastando doze dólares Treze dólares Para basicamente encher o tanque Do carro Carregar o carro Por completo Então eu achei assim Muito barato Eu estava rodando muito Lá em Orlando O meu hotel ficava longe dos parques Longe dos hotlets Foi uma experiência muito bacana De dirigir bastante por lá E aí também sobre o carregamento Existem carregadores lá Obviamente que não são da Tesla Eu não recomendo que você recarregue Nesses outros carregadores Porque você vai ter Toda essa dor de cabeça De baixar aplicativo De colocar cartão As vezes não funciona As vezes é mais lento Não faça isso Vá no Supercharger Tem um monte lá Eu não tive dor de cabeça Nenhuma para encontrar a vaga Tem na Target Tem no Florida Mall Tem o Outlet que tinha o carregador Tinha a Best Bike Tinha o carregador perto Então assim É super tranquilo E outro ponto muito importante Sobre o carregador Na hora que a sua bateria Fica carregada Ela chega no nível Que você definiu Se o carro ficar No carregador Na vaga da Tesla E ele não estiver carregando Ele te cobra uma taxa 50 cents por minuto Então assim Se o seu carro falou lá Que ele vai demorar Meia hora para carregar Coloca um timer no celular Para você dar uma volta Para você passear Porque assim que acabou De carregar Você tem que voltar lá E você tem que tirar O seu carro de lá Você não pode deixar ele carregando Você vai ficar te cobrando Essa multa De carregamento ali E você vai perder dinheiro Com isso Beleza? Então é super importante Você atentar a isso Sobre a potência do carro Mano Esse carro é Fantástico Eu fiquei de fato Muito impressionado Eu tive pouca experiência Com carros elétricos Eu já dirigi o BYD O Dolphin Plus Aqui no Brasil Cara O Tesla Model 3 Por mais que seja Um modelo mais básico Que eu peguei Ele é muito forte Você está indo no semáforo Você é o primeiro da fila No semáforo Ele abre Você pisa forte Ele se sente Indo para trás Ele tem uma aceleração Contínua É maravilhoso Cheguei aqui no Brasil Fui dirigir meu carro a combustão Cara Parecia que eu estava Na idade da pedra Andando no meu carro a combustão Fenomenal a experiência Fenomenal mesmo É muito bacana Para quem quer de carro Para quem quer ter experiência É muito legal mesmo O carro muito bacana O porta-mala dele também É muito bacana Tem porta-mala na frente Tem porta-mala atrás É um carro super espaçoso Eu acho que é super interessante Super válido Pegar um Tesla Para ir para lá Outro ponto Muito importante É sobre o One Pedal Drive Você dirige o Tesla Com apenas um pedal O freio fica mais Para emergências Isso aí tem outros carros Aqui no Brasil também Carro elétrico É muito comum ter isso Não é legal desativar isso Porque você economiza a bateria Com esse recurso Mas exige que você tenha Um aprendizado ali Nos primeiros Nas primeiras mídias Que eu andei Eu achei bem estranho Porque Imagina você está lá dirigindo Na hora que você Tira o pé do acelerador Como você faz Num carro a combustão Ao invés do carro Ficar no embalo Ele freia Ele vai segurar Então você tirou o pé Do acelerador Ele vai frear o carro E é estranho Primeiro momento Demanda Um aprendizado Mas assim Super rápido Eu acostumei A minha esposa dirigiu Também no começo Ela achou horrível Essa experiência Mas logo depois Eu já vi que ela acostumou E também já começou A dirigir Normal Então assim É um carro bem fácil De você dirigir Ele também tem Um monte de assistente Se você Comer faixa Ele te avisa Se tiver alguém No ponto cego Ele te avisa Se o cara da frente Frear muito rápido Ele vai te dar um sinal Ele tem um monte De ferramentas de segurança Que te ajudam A prevenir acidentes Que é bem legal E na hora de devolver o carro Foi super simples Também Não tive surpresa nenhuma Eu só deixei o carro lá O carinha lá Dá uma volta no carro E acabou Está entregue Não tive nenhum tipo De problema Eles devolveram o depósito A Hertz cobre um depósito De 200 dólares Eles devolveram Retirando o valor Ali do abastecimento Que eu tive Já recebi o e-mail Com a fatura Foi bem tranquilo Mesmo O processo ali De devolução Beleza pessoal? Bom Por hoje é só O que eu posso dizer Que minha experiência Foi fantástica Eu achei incrível Alugar um Tesla Eu estava muito em dúvida Entre um carro esportivo Ou pegar de fato Um Tesla lá Mas eu que gosto Muito de tecnologia Que sempre quis ter Experiência Eu acho que Eu não errei Na escolha Certamente eu alugaria De novo Tem uns amigos meus Que vão pra lá E eu estou Cara Vocês tem que pegar um Tesla É fenomenal O carro é espaçoso O carro anda muito bem O carro tem um bom Air-condicionado Pra lá Ele é muito bacana mesmo Tem várias pegadinhas também Você consegue fazer o carro Soltar puns Você consegue fazer ele Fazer aquela dança lá Que ele abre o porta-mala Pisca as luzes Toca a música Putz É um carro sensacional Cara Eu adorei muito A experiência de alugar E eu recomendo pra vocês Espero que Esse vídeo que eu gravei aqui Tem ajudado a vocês Tomar a decisão E até entender melhor Como funciona Alugar um Tesla por lá Beleza pessoal? Obrigado Se inscreve Curte e compartilha Deixe seu comentário Aqui também no vídeo Muito obrigado E até a próxima